Turna, falando em eleições, diga lá, meu caro Roberto, qual o destaque de agora? Pois é, vamos falar dos partidos políticos, partidos políticos no Brasil que não querem saber de fazer justamente campanha para isso, que as pessoas se alistem, sejam eleitores, principalmente os jovens. Há movimentos jovens dos partidos, mas até aonde vai esse movimento jovem? Tem que incentivar, passam toda a responsabilidade para a justiça eleitoral. Mas enfim, esse é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco. Nós vamos falar agora que depois do Tribunal de Contas do Estado suspender os repassos do programa de incentivo à cultura em Santa Catarina, por falta de transparência, segundo o Tribunal de Contas, ou a Fundação Catarinense de Cultura fez um site para mostrar que tem transparência. está aí no ar, nós já estamos vendo. Você pode acessar esse site, daqui a pouco a gente está mostrando o endereço ali embaixo, e todo e qualquer volume de recurso disponibilizado pelo programa de incentivo à cultura em Santa Catarina vai estar lá. E aí eu vou dar o dado, no dia 4 deste mês, no dia 4 deste mês, o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma nota dizendo que estavam suspensos os repassos por falta de transparência. No dia 5 entrou este novo painel, como está chamando a Fundação Catarinense de Cultura. Olha, transparência nunca é demais. Até porque nós estamos falando de dinheiro público e dinheiro público não é capim. Não é capim. É importante que a gente tenha controle sobre isso. E é sobre este assunto que estava se referindo o Tribunal de Contas do Estado. Que bom que a Fundação Catarinense de Cultura reagiu rápido. Tem esse novo painel. Olha, eu estive navegando por lá, seu Fernando. E é muito interessante. Realmente você consegue saber quem propôs, quem está sendo beneficiado, quanto foi o repasse. Mas isso é importante. Quer dizer, ação e reação. A Fundação Catarinense de Cultura agiu com rapidez. Muito bem. Vamos seguir por aqui com outras informações. O Roberto volta ainda hoje. Agora... A Fundação Catarinense de Cultura